VEI JESUS VEI JESUS Como Ele é Sua voz suave Me chamando Que momento feliz E voarei Com asas De águias E subirei Às alturas E lá Viverei Resta Pouco Tempo Meu Jesus Já Vem Os sinais No tempo Ouço Sua voz No vento Dizendo Que Ele Vem Verei O Seu Rosto E As marcas Que Ele tem Nas mãos Cantarei Bem Alto Expressando A alegria Que há no meu coração Resta Pouco Tempo Pouco Tempo Meu Jesus Já Já Vem Os sinais No tempo Ouço Sua voz No vento Dizendo Que Ele Vem O O Seu O Rosto E As marcas Que Ele Tem Nas mãos Cantarei Bem alto Expressando a Alegria Que há no meu coração Que há no meu coração Calma Tchau Tchau Tchau